Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Mila menina que vem, que passa Mundo sem balanço, caminho do mar Moça do corpo atalando, de sol de veneno Esse é o pala santo e mais cubo Tem uma coisa mais linda, que eu já vi passar Pog, estou tão sozinho Pog, tu deitar triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa só se já Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo se rindo se achou de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo se achou de graça A beleza que tem mais A beleza que não é só minha Não é só minha A beleza que não é só minha Amém. 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 Amém.